O que queres que eu faço? Posso até ser teu escravo? Teu escravo Diga o que queres que eu levo Posso até ser teu servo? É que estou te amarei Já não dá pra ficar Sinto o corpo encostado ao meu Sinto o rosto colado ao meu Tu és tudo para o meu eu Eu quero ser todo teu Dá-me a tua mão baby A tua mão Me fala só o meu amor O que eu faço pra te ter Pois tu és o meu amor Minha chore Me fala só o meu amor O que eu faço pra te ter Pois tu és o meu amor Minha chore Me fala só o que eu faço pra te ter Pois tu és o meu amor E eu vou depositar todo o meu amor Eu não tenho pressão Vou te esperar Haja o que eu venho Sempre vou te amar Deixa-me entrar no teu coração Eu te amo e tu sabes que eu sou real Não vou te deixar Eu vou te agarrar Não vou te deixar Eu vou te agarrar Vou te apucanhar Deixa-me entrar no teu coração Eu te amo e tu sabes que eu sou real Não vou te deixar Eu vou te agarrar Vou te apucanhar Me fala só o meu amor O que eu faço pra te ter Pois tu és o meu amor Minha chore Me fala só o meu amor O que eu faço pra te ter Pois tu és o meu amor Minha chore Me fala só o meu amor O que eu faço pra te ter Pois tu és o meu amor Minha chore Me fala só o meu amor O que eu faço pra te ter Pois tu és o meu amor O que eu faço pra te ter Pois tu és o meu amor Minha chore Fala.. 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 Fala..